Salve galera ligado no canal começando mais um vídeo, vídeos vão rápido galera daquele jeito se é novo no canal e chegou agora já vai deixando o seu like aí pra fortalecer o canal tá beleza se inscrevendo no canal se não for inscrito ainda aqui quem fala é o Leandro Martins de Fortaleza aqui tá beleza galera eu tava devendo um vídeo pra vocês o vídeo da revisão de 6.000 km da minha moto que eu fiz semana passada agora foi eu fiz com 6.200 km rodados a revisão de 6.000 km pode fazer até com 6.600 você pode levar a moto pra fazer a revisão tava devendo pra vocês vou fazer um vídeo explicando aqui o que foi que foi feito quanto eu gastei na minha moto na revisão de 6.000 km ainda tá tem muito muita graxa aqui ó sem pena eles colocam graxa sem pena aqui muita graxa e aqui também pois é galera eu tô aqui com comprovante aqui de pagamento que eu fiz falar pra vocês aqui mais ou menos quanto foi que eu paguei galera o que foi cobrado de mim lá foi esse kit revisão esse kit revisão aqui galera ele me explicou um pouquinho lá eu vou tentar passar pra vocês mais ou menos o que eu entendi eu não sei se é isso mesmo mas ele falou que sempre quando vai ter a revisão de mil de 6 mil eles abrem a tampa aqui do motor essa tampa aqui cabeçote né do motor eles abrem e verificam as válvulas e sempre quando eles vão fechar tem que trocar essa vedação que é o chamado kit que a vedação do cabeçote ali quando eles fecham o motor ele me explicou mais ou menos isso foi o que eu entendi não sei se é isso mesmo mas tamo aí pois é galera e foi cobrado 31 reais e 49 centavos nesse tal de kit revisão aqui eles falam que a revisão é gratuita mas que gratuito nada meu falei com muita gente antes de eu fazer a revisão da minha moto todo mundo falando aí que foi cobrado só o óleo óleo e eu cheguei lá pra fazer a revisão e cobraram esse tal de kit revisão aqui cobraram aqui o óleo genuíno da ronda 23 51 e cobraram também os insumos só de insumos aqui foi 40 reais pois é galera foi cobrado isso aí no total totalizando aí 95 reais foram cobrados de mim e agora eu vou estar falando para vocês o que foi mais ou menos que eles fizeram pois é galera se você tem dúvida aí para saber o que é que eles têm que verificar na sua moto e o que eles vão verificar na revisão de mil e seis mil só você dá um olhar no manual do proprietário que vem na sua moto na da bróis aqui na página 14 aqui manutenção essa parte essas partes que é marcada de preto aqui é o que é feito revisão de mil e revisão de seis mil aqui ao lado na revisão de seis mil aqui foi verificado aqui o que linha de combustível o acelerador respiro do motor vela de ignição folga das válvulas também o óleo do motor como sempre né marcha lenta sistema de escapamento não sei se verificou isso aqui vamos que vamos deslizador da corrente de transição fluido de freio partilha de freio sistema de freio interruptor da luz de freio farol embreagem cavalete lateral suspensão as rodas coluna de direção e no manual diz que é para ser verificado isso tudo aqui mas na real não é tudo isso que eles verificam eles fazem só o básico mesmo o certo é verificar tudo isso mas pelo que eu vi lá eu fiquei olhando de longe não sair da loja eu fiquei lá não deixei a moto para ir buscar depois eu fiquei olhando só observando mas não foi verificar tudo isso tenho quase certeza mas eu sei que as válvulas verificaram lubrificaram as rodas fizeram o básico né pois é galera foi isso aí que eu paguei paguei noventa e cinco reais para fazer a revisão de 6.000 km vídeozão rápido daquele jeito explicando um pouquinho aqui tá beleza e é isso aí se não é inscrito no canal se inscreve no canal já deixa o seu like para fortalecer tamo junto e até o próximo vídeo brau galera agora ou 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri